O presidente da Ucrânia fez uma promessa ao Congresso americano em dezembro do ano passado. O vosso dinheiro não é caridade, é um investimento para a segurança global e democracia que devemos gerir com responsabilidade. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu mais meio bilhão em ajuda ao marcar o aniversário de um ano da invasão, dizendo que o apoio à Ucrânia não será interrompido. Em todo o meu país, nas grandes e pequenas cidades, bandeiras ucranianas são exibidas nos lares americanos. No ano passado, democratas e republicanos no Congresso se uniram para defender a liberdade. A resposta dos legisladores dos Estados Unidos nos primeiros dias da invasão foi rápida, com amplo apoio geral à assistência que a maioria diz ser a chave para a segurança americana. O senador republicano James Rage. Tanto os Estados Unidos quanto os nossos aliados ao redor do mundo rapidamente chegaram a um concesso de que precisamos de apoiar a defesa da Ucrânia e seu povo, território e modo de vida da agressão russa. O Congresso acabaria por enviar o maior pacote de ajuda para um conflito estrangeiro desde a guerra dos Estados Unidos no Iraque. Matt Glassman, da Georgetown University. Tivemos uma situação em que o governo pedia uma soma de dinheiro nada trivial e muitas pessoas no Congresso dos dois partidos queriam que fôssemos mais longe e fornecêssemos armas mais ofensivas e poderosas para a Ucrânia. Isso é meio incomum na história americana. Normalmente, os presidentes estão na vanguarda desse tipo de conflito internacional. Mas um ano depois, o apoio público nos Estados Unidos parece estar a reduzir. De acordo com uma pesquisa da Associated Press em fevereiro de 2023, 48% dos americanos são a favor do envio de armas, contra 60% que eram a favor da mudança numa pesquisa de maio do ano passado. O apoio do Congresso à Ucrânia ainda é forte, mas há um desacordo crescente sobre quanto de ajuda a enviar e por quanto tempo. Ryan Zink, representante republicano. Qual é o plano? Sugerir que é apenas um cheque em branco para a Ucrânia. E lembre-se, quando enviamos armamento para a Ucrânia, não controlamos para onde os seus armamentos vão, porque demos a eles um cheque em branco. Não gosto de cheques em branco. A Ucrânia tomou medidas para lidar com as preocupações relativas à corrupção interna e os legisladores dos Estados Unidos dizem que estão satisfeitos com os resultados que viram nas visitas em primeira mão. Lindsay Graham é senador republicano. Estamos muito seguros de que a nossa assistência militar vai para onde deveria ir e que a responsabilidade e a transparência estão lá. As principais vozes da política externa no Senado dizem que o resultado da guerra na Ucrânia terá consequências para a política dos Estados Unidos por décadas. Senador democrata Robert Menendez. O que está em jogo não é apenas a liberdade dos ucranianos, que por si só é importante, mas também a ideia de que você não pode, pela força, tomar o território de outro país, porque isso se tornar regra do dia, há muitos déspotas e autoritários que o tentarão fazer. Sem um fim claro para o conflito à vista, espera-se que o Congresso dos Estados Unidos debata ajuda adicional nos próximos meses.